Saí pela Rafa, na alma, me diô Lá me, me notraseci, desse Senhor E o dai, vinda com a latina da ala foiou Que sim, só me traza a mim, que no apoio Sem burra, na alma, na paloma Trata-la com carinho, que me impressiona Trata-la dos amores que me dizia Trata-la de flores que as flores sabiam Ai, vinda que sim, ai, me dá do amor Ai, ai, vem te comigo e me dá Lá, vinda que sim, ai, me dá do amor Flores que me dizia Coronava de flores que eu só sabia Ai, dinhita que sim Ainda do amor, ai, ai Vem te convir, dinhita Lá onde eu vi, foi, oh Vem, 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 vem